Galera, eu tô aqui na rua da Marmorana, em Trisadela do Vale, onde o bloco Marmorana tá reunido aqui, tá brincando, tá desinvestindo, fecharam uma área aqui, muito bem organizado, ficou bonito. Vem comigo que eu vou falar com essa galera, é claro. Esse daqui, eu vou lhe dizer, é o Sarney, é o Sarney, é? Oi, eu não entendi a resposta. É o Sarney? Sarney filho, meu filho, Sarney filho. Carnaval aqui na Trisadela, até bombando. É Fred Maia, rapaz. Vem comigo aqui. Eu tô procurando um cara que fazia tempo que eu não via ele. E hoje ele tá aqui, ele tá disfarçado. Tu tá igual o Michael Jackson, com as Brancos. Graças a Deus, tudo de bom. Parabéns pra toda a organização, é só alegria agora. Só alegria, só alegria. O bloco muito bem organizado aqui, né? Tudo organizado e tudo bacana, só alegria. Carnaval top, diversão, tranquilo. Demais, não falta mais nada. Sabe quem é ele? Tu sabe quem é ele. Tu tá disfarçado hoje aqui. Não, não, não. Olha aí, ó. Olha o bandido ali, ó. Bora falar agora aqui, vem comigo, vamos falar com o Lulu. Vamos falar com o organizador aqui do Carnaval. Lulu, meu filho. Lulu, muito top, fechadinho aqui o ambiente, a galera se divertindo bacana. O Bloco Marmoreno, mais um ano, saindo com aquela qualidade, com a organização top. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo esse movimento. Por ter me dado força e superar os obstáculos. Agradecer aos demais, políticos que também me ajudaram. Não vou citar porque foram vários. Já mostrei, Delbano, que tá aqui fazendo uma cobertura maravilhosa. E a todos que compraram aqui esse abadá. Estão vendo que a festa é de qualidade. São 50 caixas de cerveja, tipo de pessoal. Tem ali o pula-pula, o algodão doce, o pipoquinha. Foram todos distribuídos para esse povo maravilhoso. Quero agradecer a Deus de novamente e muito obrigado. Seria o Carnaval aqui do Bloco Marmorana. Top de luxo, tranquilidade, a galera curtindo de boa. Último dia de Carnaval. O Carnaval tá sendo muito bom. É um bloco que o nosso amigo Lulu realiza todos os anos pra nós aqui. É uma brincadeira que todo ano dá boa, a brincadeira dele. Nós temos muito a agradecer a esse bloco e ao Lulu que realiza esse evento muito especial e muito bom, que é o bloco do Lulu. Que é bom que a família pode vir participar, né, Zorio? Bom, toda a minha família tá ali, tá ali a minha família todinha, aquele povo, é toda a minha família. É filho, é nora, é minha esposa, é minha neta, todo mundo participando. É bom, bom mesmo, bom demais. Música Gravando tudo é livre e setenta, o que ele der para o mundo. Para José, Flavião, Léo, Léo, Léo. Música